DJ Gote Eu na rede só acabo já mandei convocar Mas de cinco safadas dá pra bagunçar começar Tem aqui sendo a que mama que pula na pica sem parar Então chama ela, bubom de catucar 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 Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, vai, puta gostosa Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, vai, puta gostosa É o DJ forte, é o cara do convento Trabalhou na rede, só acabo já mandei convocar Mas de chico safado dá pra bagunçar, começar Tem aqui sendo a que mama, que pula na pica sem parar Então chama ela, bubom de catuca Então chama ela, bubom de catuca Então chama ela, bubom de catuca Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, vai, puta gostosa Vai dando cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, 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 puta gostosa Vai dano, cavalgada, cavalgada na piroca Vai, vem, vem, vai, vai puta gostosa